Realmente, eu gostaria de agradecer primeiro ao Ronaldo pela excelente apresentação. Realmente, esse é um tema que se torna cada vez mais controverso. Eu participo de alguns eventos, inclusive no exterior, que o pessoal ainda discute muito isso tudo. Muito de tudo o que o Ronaldo está dizendo são coisas que realmente merecem muita reflexão. Principalmente nos procedimentos de implante percutâneo de válvula órtica. E outros procedimentos intervencionistas, que envolvem esse grau de complexidade. Mas o que eu tenho a dizer, realmente, alguns anos atrás, eu realmente concordaria plenamente com o Ronaldo, em todas as palavras que ele diria, e porque a minha visão, quando me deparei com o primeiro implante percutâneo de válvula órtica, é que a gente deveria fazer anestesia geral, não tinha como. Um procedimento complexo, num paciente complexo, num paciente grave, de evoluções variadas. Enfim, muito complicado eu fazer uma simples sedação para um paciente desse, que pode complicar de uma hora para outra de diversas formas. E de um paciente que já é antevendo grave, porque nem indicação cirúrgica ele tinha. A única chance dele talvez fosse realmente implantar essa válvula de forma percutânea. Eu digo alguns anos atrás porque a anestesia, junto com a medicina, ela realmente evolui. A gente procura, durante os anos, algo que a gente possa se apoiar, para manter aquela segurança que a gente sempre via desde o começo, com aquilo que a gente estava habituado a fazer. Então, esse conceito, dentro de mim, vem mudando. Vem mudando, como várias outras coisas, no que diz respeito à anestesia. E a anestesia cardiovascular também. E esse é um deles. Eu vou colocar aqui um primeiro slide para vocês, uma foto de um procedimento que, fatalmente, se a gente olhar, a gente vai achar que é um cateterismo cardíaco simples. No entanto, isso é uma foto tirada de um procedimento de implante percutânea, de válvula órtica, nos dias de hoje, com paciente acordado, sedado. Procedimento de 30, 40 minutos. Enfim, realmente é uma visão totalmente diferente daquela visão que, há anos atrás, eu tinha como me deparava com paciente dessa monta. O approach minimalista, que é o que vem se preconizando atualmente, se dá principalmente nessa evolução, não só do hard team, como na evolução de todos os materiais que envolvem, as próteses que envolvem esse procedimento. Para vocês terem uma ideia aqui, é um exemplo de um desses approaches, coisas que vêm sendo feitas já há algum tempo, em alguns centros, grandes centros, centros importantes, que fazem esse procedimento de forma rotineira quase que todos os dias. Composto aqui por seis pessoas. Vocês podem ver aqui três pessoas envolvidas no campo cirúrgico, propriamente dito, intervencionista. Uma pessoa preparando a válvula e a outra pessoa ali no pacer, justamente para poder aumentar a frequência cardíaca quando a gente vai abrir ou não a válvula. E uma outra pessoa conversando com o doente, que a gente poderia achar que até era o anestesista. Mas, nesse conceito minimalista, não inclui a presença do anestesista. Não é obrigatória a presença do anestesista. Bem, eu vou trazer três artigos aqui para vocês que trazem de uma forma geral o que se trata, como é que está a atualidade dessas técnicas anestésicas nos procedimentos para implante percutâneo de válvula órtica. O primeiro deles aqui é um artigo ainda empréstimo, desse ano, do JCVA, que fala exatamente dessas diferentes técnicas e dessa evolução no decorrer dos anos e traz alguns conceitos importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo nos outros centros. Dentre as técnicas utilizadas para procedimentos de implante percutâneo de válvula órtica e alguns outros procedimentos, a gente pode dizer que existe uma sedação moderada, uma sedação leve, anestesia regional também, isso são coisas que são indicadas, ou simplesmente anestesia local. Desde que o paciente seja extremamente colaborativo. Um conceito importante que a gente se depara muito, que a gente vê, é o conceito de conchal sedation. Antigamente conhecido como conchal sedation, é a nossa sedação moderada. E definido pela Sociedade Americana de Anestesia, é a profundidade da anestesia onde os pacientes respondem totalmente aos comandos verbais, acompanhados ou não de uma estimulação tátil leve. Um outro conceito importante para que vocês possam acompanhar a sequência da nossa apresentação, é o conceito de MAC, que é o Monitoring of Anesthesia Care. Isso, nesse monitoramento da anestesia, é feito por um anestesista. Quando trata-se do approach minimalista, aquilo que eu mostrei para vocês, que é o MA, isso não inclui um anestesista obrigatoriamente durante o procedimento. Dentre as técnicas anestésicas utilizadas para se realizar o conchal sedation, nos procedimentos de TAV, associados à anestesia local, existem diversas formas, diversas medicações que são descritas. Dentre elas, a gente tem aqui o hemifentanil, benzo diazepínicos e também a dexamedetomidina, que é utilizada em alguns centros na Alemanha, enfim. São essas, basicamente, as medicações que são utilizadas durante essa sedação consciente para os pacientes, para esses procedimentos. O Ronaldo já mostrou aqui algumas prováveis contraindicações ou relativas contraindicações, eu gostaria aqui, melhor, de frisar, porque não são contraindicações absolutas, de sedação para pacientes nesses procedimentos ou em qualquer outro procedimento que envolva cateterismo cardíaco, acesso femoral, enfim. Um deles, a via aérea, o Ronaldo já colocou muito bem, é uma contraindicação relativa, seria realmente uma dificuldade de história, dificuldade de intubação, uma suspeita de uma via aérea difícil, apneia de sono, pacientes com alto risco para aspiração. É claro que nós vamos pensar duas vezes, vamos manter esse paciente sedado, sem um tubo orotraqueal, que possa dificultar o nosso procedimento, caso exista a necessidade de se modificar a técnica anestésica durante o procedimento. O posicionamento também é algo que se deve levar muito em consideração, muitos pacientes, só o simples fato de ficar deitado, não consegue ficar ali respirando, enfim, isso é uma estenose aérea crítica, paciente de idade, como o Ronaldo colocou aqui, enfim, nós temos que avaliar o paciente antes para ver se realmente eles vão se colocar ou não. Mas nessa evolução, os pacientes não são só esses. Aliás, a tendência é de que os pacientes sejam cada vez mais jovens e com menos complicações associadas. A cooperação é uma coisa extremamente importante. Muitos pacientes preferem, não, eu quero dormir, eu não quero ver nada, eu quero... Enfim, anestesia geral. Dificuldades aqui na barreira de língua, demência. E uma coisa que parece muito clara é que, caso não seja escolhida a via transfemoral para o procedimento, se for via transapical ou via transaórtica, existe um consenso meio que geral da anestesia, nesses casos, ser realmente a escolha pela anestesia geral. Um outro artigo aqui, extremamente interessante, que trata dessa evolução, vem falando de centros de alto volume, no que diz respeito à realização de procedimentos contábeis, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O primeiro centro aqui, a gente falando do Heart Center, em Leipzig. Vocês podem observar aqui que o número de procedimentos veio aumentando no decorrer dos anos, e que os procedimentos, hoje em dia, são quase que na totalidade deles, por via transfemoral. Então, a via de acesso preferencial tem se tornado cada vez mais a via transfemoral. Com exceção de alguns casos de problemas vasculares importantes, mas o desenvolvimento do material, das válvulas e tudo mais, tem transformado isso como uma rotina nos centros. E aqui no Leipzig, no Heart Center, em Leipzig, demonstra muito bem isso. A gente pode observar que de todos os procedimentos que são feitos com a via de acesso transfemoral, não todos, mas mais de 90% deles, a escolha, a opção pela técnica anestésica é pelo MAC, ou seja, uma sendação acompanhada pelo anestesista. Um outro centro, por exemplo, já nos Estados Unidos, no Massachusetts General Hospital, no programa de 2008, o tipo de anestesia, de escolha deles, 100% era a opção pela anestesia geral. O campo de intervenção não era somente pela virilha, o acesso transfemoral, mas também torácico, mas isso era uma coisa de escolha, de protocolo. Passaram-se os anos, o programa de hoje ainda mantém, como 100% dos procedimentos da anestesia geral, isso é uma opção do centro, nós temos que respeitar isso, e os procedimentos são pela via transfemoral, na grande maioria deles também. Aqui é um algoritmo extremamente interessante, para MAC, no transfemoral, em procedimentos contábeis, no John Hopkins Hospital. Inicialmente, se vê se há um favorecimento para a via de acesso C pela virilha, se não há nenhum tipo de problema em relação ao intraoperatório, não tem o requerimento do ecotransesofágico, então o procedimento vai ser, com certeza, uma sedação com acompanhamento pelo anestesista. Isso é o algoritmo que eles utilizam atualmente lá. Um outro artigo, um último artigo, só para delinear um pouco essa evolução dos procedimentos, ele é um pouco mais antigo que os outros dois, mas ele é muito interessante, porque ele trata exatamente de dizer por que os anestesistas não deveriam utilizar anestesia geral para esses procedimentos contábeis. Era um tema prós e contras, o JCVA, eu peguei aqui a experiência dos dois colegas italianos, e como eu falei para vocês, o consenso realmente parece que existe, isso permanece até hoje, pela via transapical e transaórtica, quando se faz um TAV, dificilmente a gente vai optar por uma outra técnica, a não ser a anestesia geral. A via transfemoral, essa anestesia local com sedação moderada, geralmente deveria ser a escolha mais usada, principalmente em pacientes frágeis e de alto risco. Por quê? Porque envolve nós darmos menor quantidade de medicação anestésica e haver uma maior depressão do sistema cardiorrespiratório, e também a gente poder ter menor risco de hipoventilação, problemas respiratórios, também a gente pode ter problemas respiratórios sem entubar, mas entubando a gente também sabe que tem. E quais seriam esses pacientes de alto risco que eles sugerem para que se faça anestesia local com sedação? São principalmente aqueles que têm disfunção diastólica e sistólica, importante, falência respiratória ou renal, diabetes, pacientes neurológicos, doenças vasculares, enfim. São os nossos pacientes do dia a dia que vão ser submetidos a esse procedimento. E quais seriam as possíveis vantagens da anestesia local, da anestesia local com sedação, em procedimentos de implante percutâneo de válvula órtica, segundo esses autores italianos? Uma maior estabilidade hemodinâmica, como eu já disse para vocês, em função da menor quantidade de medicações anestésicas, possíveis depressoras do sistema circulatório, menor potencial de complicações respiratórias devido à ventilação mecânica. A gente sabe que se o paciente hipoventilar, porque ele está muito sedado, ele vai ter complicações, mas a gente também sabe que se entubar o paciente, botar em ventilação mecânica, a gente pode ocorrer em sérios riscos aí, durante a anestesia geral, principalmente nesses pacientes de alto risco. A estimulação de alta frequência do coração, que geralmente é utilizada, não só na parte de dilatação da válvula, inicialmente, na válvuloplastia, ou posteriormente, durante a dilatação e implante da válvula, ela é muito bem tolerada pelos pacientes, principalmente quando você faz uma aceração leve, isso não traz estresse, segundo os próprios autores colocam. O diagnóstico precoce também do dano neurológico, caso o paciente esteja com maior facilidade para cortar, ele é mais rápido e permite um tratamento rápido, uma intervenção mais eficiente, efetiva e segura. E também com relação ao tempo de internação na unidade de terapia intensiva e hospitalar reduzido, realmente isso gera, de uma forma geral, uma redução de custos para o procedimento. Isso não tem dúvida, que a gente acaba pulando uma etapa, e uma etapa que é muito cara. E o pessoal, nos hospitais, nos outros centros, nos centros europeus, americanos, eles pensam muito nessa parte de custo, principalmente os centros europeus, que a gente está falando no artigo de dois colegas italianos. E uma curva que o Ronaldo já mencionou, mas eu gostaria aqui de frisar para vocês, é claro que quanto maior é a experiência do time, que está envolvido no procedimento, é incrível, mas o número de procedimentos com sedação, mais anestesia local, tende a ser maior. Essa curva de aprendizado realmente é importante, para que não só a gente mude uma técnica que antigamente a gente utilizava, e se sente muito confortável, mas que talvez possa ser modificada realmente, por uma simplicidade, e não por uma falta de segurança. Eu sou um cara que gosto muito de simplificar as coisas, mas eu prezo muito pela segurança dos pacientes. Eu acho que essas coisas são muito próximas. Nós temos que saber exatamente, ver o ponto em que a simplicidade não está interferindo na segurança do doente. E aí a gente pensa, e o ecotransesofágico? Ainda existe espaço para o ecotransesofágico, quando a gente fala de anestesia local, com sedação técnica minimalista, approach minimalista, para implante percutâneo de válvula órtica. Bem, já se colocava isso como uma desvantagem, a gente sabe que com a anestesia geral, um paciente entubado, num plano mais adequado, passar o ecotransesofágico é só passar e conduzir durante o procedimento. E numa anestesia local com sedação, já é uma coisa um pouco mais complicada. Mas se a gente levar em consideração das técnicas minimalistas, no approach minimalista, a gente vê que o ecotransesofágico nem aparece, não é o transtorássico. O que acontece muito aqui é no final do procedimento, talvez, se há uma certa dúvida com relação à intervencionista no procedimento, é fazer um ecotransesorássico, ou mesmo passar um ecotransesofágico rapidamente para evidenciar alguma coisa, aprofunda um pouquinho a sedação e tudo bem. Normalmente é isso que se faz. Os colegas italianos, nos dois centros ali daquele artigo que eu coloquei para vocês, fazem ecotransesofágico, mesmo com sedação. O Dr. Fábio Guaratino, nos procedimentos, usa isso muito de rotina, mas não é durante todo o procedimento. Às vezes, quando a gente precisa fazer isso durante todo o procedimento, a gente precisa de uma sedação um pouco mais adequada, e não uma sedação leve, a não ser que o paciente seja muito colaborativo. Portanto, isso daqui realmente é algo do que a gente deve pensar. Existe a necessidade, não existe a necessidade. A grande controvérsia com relação a essa necessidade ou não do ecotransesofágico veio com esse artigo, um artigo feito pelos nossos colegas cardiologistas, intervencionistas, onde eles viram os desfechos e os preditores de mortalidade de implante percutâneo de válvula órtica, depois dos procedimentos. Tentaram chegar, de acordo com os registros que eles tinham, de todos os procedimentos feitos no Brasil, e traçar quais seriam aqueles que traziam desfechos melhores, seriam preditor de aumento ou redução de mortalidade. Enfim. Foi um total de 418 pacientes avaliados. A gente vê que o guia pelo ecotransesofágico nesses pacientes foi em torno de 70% dos exames feitos, dos procedimentos feitos, e a técnica transfemoral foi quase que a totalidade. E o grande resultado que eles encontraram, que isso é motivo, inclusive de apresentação em congressos no exterior, por colegas de outros países, foi que o ecotransesofágico, quando utilizado durante o procedimento de TAV, para guiar a colocação da válvula, realmente parece interferir na mortalidade ao longo dos anos desse doente. Isso muito se dá pela segurança de que a válvula ficou bem colocada, não existe leak para avalvar, ainda persistente depois do procedimento. Realmente o ecotransesofágico traz muitos benefícios nesse sentido. E também dá um suporte muito grande por cardiologista intervencionista. E eu posso dizer isso claramente, porque no nosso centro, praticamente 100% dos exames são feitos, dos procedimentos são feitos com ecotransesofágico. Bem, o Ronaldo já apresentou, de qualquer forma eu vou citar para vocês também, os estudos comparativos entre anestesia local e anestesia geral nos procedimentos de TAV, é aquilo que o Ronaldo disse. Até hoje não existem resultados que comprovem realmente, ou estudos clínicos randomizados de grande porte, que são aqueles melhores, que comprovem realmente que uma técnica é superior à outra, em termos principalmente dos endpoints lá colocados pelo Ronaldo, com endpoints de real interesse para nós. Aqui citando um desses artigos, a gente vê que de todos os endpoints colocados, e numa evolução de 30 dias, um ano, dois anos, a gente não vê diferença significativa. Enfim, outras coisas com relação ao tempo do procedimento, realmente nisso sim parece que traduz uma diferença. É claro, o paciente para recuperação da anestesia geral, muitas vezes no final do procedimento, quer correr com a sala, vamos levar o paciente entubado, enfim, para a UTI, isso tudo gera, com certeza, um tempo maior para que esses pacientes se recuperem, um tempo maior de permanência, não só na UTI, como hospitalar, um aumento de custos, provavelmente, enfim, isso ainda não se tem muita certeza, mas você tem uma ideia de que isso pode acontecer. Uma coisa é clara, é que se o paciente estiver principalmente acordado, não estiver com uma sedação adequada, o pico aqui de pressão na horta durante o procedimento, ele é maior nesses procedimentos com anestesia local, claro, eles podem estar um pouco acordados, os outros estão bem sedados, dormindo profundamente, enfim, a pressão tem de ser um pouco mais baixa mesmo. No entanto, a necessidade de drogas adrenérgicas, segundo esse trabalho aqui, se mostrou reduzida nos pacientes com anestesia local, mais sedação. Realmente em função de a gente utilizar menor quantidade de agentes de medicações anestésicas. Uma coisa que pode estar correlacionada, e foi correlacionada nesse artigo, é exatamente essa diminuição no tempo do procedimento, com um custo menor. Um custo menor para os pacientes que são anestesiados com anestesia local, enfim. Mas de um âmbito geral, não houve diferença entre os dois grupos, nos eventos cardíacos maiores, enfim. Um outro artigo aqui traz algumas comparações, essa daqui é uma meta-análise um pouco mais atual, é uma meta-análise que traz os principais artigos que nós tínhamos até então, hoje um pouco mais. No entanto, basicamente, estudos observacionais, e que em mortalidade de 30 dias, não há diferença entre um e o outro. primeiro, também com relação ao tempo de procedimento, sim. Uma coisa já observada, então veio comprovar um pouquinho mais isso tudo. De acidente vascular cerebral, também existe uma ligeira tendência para que a anestesia local, consideração, mas nada significativo. O tempo de internação hospitalar, como a gente viu, reduz o tempo de procedimento, reduz o tempo hospitalar, isso é claro que vai acabar acontecendo nos pacientes onde a gente intervém menos com relação à anestesia. Só para finalizar a nossa apresentação para vocês, eu gostaria de trazer alguma coisa da nossa experiência, o que vem acontecendo na nossa instituição. No Dante Pazanese, a gente já participou em torno de 360 procedimentos de implante percutâneo de válvula órtica. Esse número não está com atualização precisa, mas é em torno disso. Desses pacientes, a gente vê que a anestesia geral foi feita na quase totalidade dos doentes, muito poucos procedimentos foram feitos com sedação, como eu falei no início, a gente, há anos atrás, eu realmente pensava muito como o Ronaldo traduziu aqui para a gente, mas isso tende a modificar, vem evoluindo, e principalmente esses procedimentos com sedação foram feitos no último ano. O eco transesofágico ainda é algo que é feito na quase totalidade dos procedimentos, muito em função desse artigo que foi publicado pelos nossos colegas, com resultados extremamente interessantes. E também outras vias de acesso, a via femoral é praticamente 100% dos procedimentos. Então, o que vem acontecendo conosco aqui no Dante Pazanese, no que diz respeito à parte da anestesia, a técnica utilizada, no decorrer dos anos, a gente vem tentando adequar mais procedimentos àquele conceito MAC. Sedação monitorada pelo anestesista, principalmente nos pacientes mais frágeis, de alto risco, mas, no entanto, para nós, o maior desafio realmente tem sido manter os pacientes ali sedados com a ecocardiografia transesofágica durante todo o exame. Então, para o nosso serviço, em que isso se usa de rotina, a gente tem tentado adequar isso tudo com aquela segurança que a gente quer que os pacientes tenham. Eu não quero que o paciente faça um ecotransesofágico, fique lá 40, 50 minutos, uma hora, com a sedação leve, acordado, o que seja, isso é muito complicado um procedimento desse. O que nós chegamos, o ponto de onde nós partimos para o que nós chegamos nessa tentativa de acoplar mais procedimentos com sedação para esses procedimentos, foi uma sedação moderada, profunda, com ventilação espontânea, utilizando basicamente servoflurano e dexmedetomidina. Como é que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso com dois dispositivos. O primeiro deles era uma máscara facial, porque a gente estava usando anestésico inalatório para manter o paciente sedado em concentrações baixas, em torno de meio CAM, quase nunca chegava a um CAM, porque a gente estava associando com a dexmedetomidina. Mas a gente precisava de algo que não ficasse ali poluindo a sala, poluindo o pessoal que estava fazendo o eco. Enfim, essa é uma máscara já usada há muito tempo para a ventilação não invasiva, que a gente tentou acoplar no procedimento que nós estávamos propondo a fazer dentro de todo aquele processo de sedação e segurança. Faltava só uma coisa, faltava uma cânula em que a gente associasse a essa máscara por onde a gente tivesse dois orifícios. Essa é uma cânula que vem sendo desenvolvida aqui no Instituto Dante Pazanese, junto com a Bia Engenharia, e também tem uma participação importantíssima de uma outra empresa que nos está dando apoio nesse desenvolvimento. E faltava só isso daqui para a gente fechar o cerco e tentar fazer aquela técnica que a gente estava propondo. Parece uma coisa meio na lua, mas, enfim, é muito bem acoplado, fácil, a máscara. A grande facilidade que o orifício que ela permite é a passagem do eco transesofágico, sem que a gente abra a máscara, sem que a gente polua tanto. Aqui só um outro exemplo. Foi até interessante porque o ecocardiografista que estava junto com a gente fazendo só o eco. Enfim, ele manipulava tanto esse eco transesofágico, falava, ele vai puxar a máscara, ele vai puxar tudo, o paciente vai acordar. Não, mas ele estava num plano bem adequado ao paciente, foi um teste perfeito. Mexeu, mexeu, puxou, virou, não aconteceu nada. E é extremamente interessante quando a gente usa essa máscara com a cânula, porque a cânula, se vocês observarem aqui, ela tem duas saídas. Essa cânula, ela tem uma parte que a gente pode ofertar oxigênio e uma outra parte que a gente conecta no CO2. E a gente pode segurar a língua para o paciente que pode obstruir com a via aérea. A gente tem aqui uma facilidade muito grande para procedimentos endoscópicos, é ótimo. E uma abertura aqui que é justamente para a passagem, uma abertura universal para qualquer tipo de sonda de eco transesofágico, endoscópico, enfim. Essa cânula urofaringe de duplo lume ajudou muito a gente a chegar nesse ponto que a gente chegou aqui de sedação para esses procedimentos com eco transesofágico. Só para ilustrar para vocês a curva de CO2, pequena retenção, mas perfeita, nenhuma obstrução, o paciente ficou uma hora e meia nesse procedimento. Então, concentrações baixas de inalatório, provável efeito cardioprotetor aqui associado e a dexamedetomidina para dar um suporte, reduzir um pouco essa cânula do inalatório. Então, muito pouca droga vazativa, muito tranquilo, eco transesofágico. Então, uma coisa que nos deixou bastante contente, bastante feliz e temos promissores de dar continuidade àquilo que a gente já havia pensando desde o começo. Que as coisas evoluem, nós não podemos ficar para trás, nós temos que acompanhar, mas, como o Ronaldo disse muito bem aqui, eu quero, realmente, faço dele as minhas palavras. Nós temos que ter segurança. A gente não pode ficar inventando qualquer coisa para qualquer paciente. No mínimo de dúvida que a gente tenha antes do procedimento, realmente se vai suportar ou se não vai suportar, nós vamos fazer anestesia geral sem pensar duas vezes. Mas a gente realmente tem que colocar que são coisas que vêm nessa evolução e nesses resultados que ainda o pessoal está buscando nessa comparação. São coisas que podem ficar e se tornar a rotina de todos os serviços. Bem, nas conclusões, a tendência da minimamente invasiva é inevitável. Os resultados são satisfatórios com anestesia local, mais sedação, como a gente viu, diversos tipos de anestésicos. Existe um menor tempo de procedimento de internação hospitalar. Alguns estudos mostram uma maior estabilidade hemodinâmica, mas a gente ainda precisa de mais estudos para realmente comprovar isso tudo entre uma técnica e a outra. Nós não podemos deixar de levar em consideração as particularidades da doença valvária do paciente idoso quando escolhemos essa técnica. Também não podemos deixar de levar em consideração a experiência de cada centro. ainda não existem estudos randomizados, prospectivos de grande porte, enfim, que realmente comprova isso tudo. Mas uma coisa eu gostaria de deixar aqui para vocês, que quando o TAV for realizado por via femoral, anestesia local com sedação sempre deverá ser considerada como uma técnica por uma equipe experiente, mesmo com a opção, como a gente pôde ver aqui, de se realizar ecocardiografia transesofágica. Muito obrigado. Aplausos